Olá, o Amaral Costa Medicina Diagnóstica orgulhosamente apresenta a nossa nova ressonância magnética. A ressonância magnética Altea foi incorporada ao arsenal de máquinas de alta tecnologia em uma ampla sala do nosso setor de imagem na unidade matriz da Antônio Barreto. A ressonância tem uma série de diferenciais que proporcionam uma experiência de exame mais confortável, inclusive para pessoas com fobia a lugares fechados, com um tubo mais amplo, com maior espaço interno, mesa e bobinas mais ergonômicas e também uma menor emissão de ruídos. A Altea é uma máquina inovadora, que permite a aquisição de sequências de imagens de alta resolução em um menor tempo de exame. Com ela, é possível realizar uma série de procedimentos, inclusive a ressonância de corpo inteiro. Nossa nova ressonância já está funcionando. Agora é mais fácil agendar o seu exame com a gente, porque você já sabe, conforto, tecnologia, profissionais de alto gabarito, você encontra no Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Faça seu agendamento pela nossa central telefônica. Faça seu agendamento pela nossa central e na 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 nossa central